Pois é pessoal, já fizemos jus ao equipamento de proteção que instalamos aqui, né? Cheguei, acabei de chegar em casa, a mulher dizendo que não estava funcionando as tomadas da cozinha. Geladeira, se eu consigo mostrar para vocês aqui que está sem iluminação, né? Olha só o que está acontecendo, o LED vermelho indicando subtenção. A visão não está muito boa pessoal, por causa da iluminação, tá? Eu estou com a lanterna aqui para iluminar. E a tensão que é para ser 220 volts, tá? A tensão monofásica que nós temos aqui em Santa Catarina, ela está dando 126, 124. Está com problema novamente na rede da concessionária, tá? O que aconteceria? A geladeira estaria ligada nesse momento, trabalhando com a tensão abaixo da nominal, que é 220. O que em pouco tempo ocasionaria a queima da geladeira, né? Então, demonstrando aqui que o equipamento realmente já está se pagando, né? Porque uma das maiores causas de queima de geladeira e máquinas que utilizam motores é esse problema que você está vendo aí, tá certo?